E queria agora passar a palavra para a Sofia para a gente falar sobre o livro, tá bom? A Sofia que vai coordenar esse momento aqui, porque afinal de contas ela organizou toda essa correria. Oi gente, boa tarde. Eu queria agradecer a todos que me colocaram aqui, agradecer a Everson, a galera do Islam Guilhermina, agradecer também Rose, Serginho, Fernando, o pessoal da equipe da Fundação que está aqui e chamar aqui comigo a Belly Damasceno, que é da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e que dividiu comigo a coordenação dessa pesquisa. A Juliana Faris também, que é pesquisadora e trancou junto com a gente e agora é professora lá na UERJ e chamar vocês vêm para cá já. Chama a Fernanda Cuch também, nossa parceira do PT, que veio aqui somar junto com a gente. E a Antônia, também companheira do PT, que vai somar aqui na discussão junto com a gente. Tem mais um lugarzinho aqui, se vocês quiserem. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, porque eu sei que esse não é um assunto muito agradável, né? Por mais que esteja presente na nossa vida e no nosso cotidiano, nas nossas relações, realmente exige uma disposição da nossa parte de se reunir para conversar sobre assuntos tão tensos, né? É parte da tentativa que a gente fez de amenizar um pouco para chamar a galera do Islan para colar aqui, os artistas também, para a gente entender que periferia não é só violência, né? A gente também tem muita potência, tem muita arte, muita cultura. Então, eu queria começar agradecendo vocês por estarem aqui hoje, por terem esse discurso da Vira até aqui. Esse trabalho eu vou começar apresentando um pouco, depois eu vou passar para as minhas parceiras aqui, para a Fernanda e a Antônia, comentarem também. Mas, basicamente, a gente começou essa pesquisa que se chama Chacinas e Politização das Mães do Brasil em 2018, com um levantamento de notícias de jornal, que é feito pelo Juan Bernardo, que deve estar correndo aí, fazendo alguma... E agradecer muito a ele, porque hoje em dia quem toca esse mapeamento é ele. E quando a gente começou em 2018, a gente identificou em meio às notícias muitos casos de chacina, que também eram reportados como crimes passionais, né? O crime passional numa tentativa de amenizar que esses casos, muitas vezes, eles têm um histórico de agressão, né? Eles não são um momento, um auge de emoção. Eles têm, muitas vezes, planejamento. Então, nós decidimos, optamos por chamar esses casos de feminicídios, né? Então, foi uma escolha política nossa. Não necessariamente as notícias chamam de feminicídio. Eles costumam chamar de crime passional. E, para a gente, era algo que a gente não imaginava. Foram 42 casos. Então, foi pelo menos 111 mulheres vitimadas em casos assim. Esses casos, eles têm características bem comuns em casos de violência de gênero como feminicídio. Então, eles são praticados por pessoas próximas, normalmente familiares, em especial ex-companheiros. Eles são praticados em residências, o que já mostra que essas mulheres, muitas vezes, elas não estão seguras nem em casa. Para além da arma de fogo, tem outros instrumentos de agressão que são utilizados, como arma branca, como espancamento, sufocamento, enfim. E a gente foi percebendo que muitos desses casos, eles têm como desfecho o suicídio do agressor. Quando ele não se suicida, você não tem andamento nos processos. Esses casos, eles não chegam nem a ser chamados de feminicídio, né? Então, um dos casos que a gente estuda aqui no caderno, que é da chacina de Campinas, foi um pouco isso. Então, é um caso que foi três gerações da mesma família vitimada e, quando ele vai ao público, ele vai como crime passional. E daí, o movimento de mulheres vai e faz uma manifestação, um movimento, uma campanha, isso é feminicídio, para poder fazer a alteração da tipificação do caso. Então, tem essa discussão sobre o próprio uso da tipificação feminicídio. Então, tem essa categoria penal, mas ela não é utilizada. E quando ela é utilizada, né? Em relação a quais vítimas. Daí, a gente começou a perceber que tinham vários outros casos, daí tem mais de 400 mulheres que foram vitimadas em chacinas por outros conflitos. Então, em contexto de conflito agrário, de disputa por terra entre grupos armados, em operações policiais, em abordagens policiais, e esses casos, eles também carregam traços do feminicídio. Então, essas mulheres, ao serem executadas, elas são xingadas. Esses casos, eles carregam muito o abuso sexual, a desmoralização, a calúnia, a humilhação, então, a gravação, e depois a repercussão do vírus dessas mulheres. Então, mesmo esses casos, que eles acontecem em outras dinâmicas, e que acontecem em quais territórios? Em territórios periféricos. E se a gente pensar a periferia para além só do espaço urbano da cidade. Então, pensando que a gente tem esse contexto diverso de periferias, e que a atuação do Estado nessas periferias é uma atuação violenta, você tem essas mulheres morrendo em chacinas por outros conflitos, por policiamento, conflito agrário, mas que ainda assim, a forma como elas são executadas, carrega traços de misoginia. Então, por mais que tenham... São dez vítimas, e daí são duas mulheres entre aquelas vítimas, essas duas mulheres, ou elas sofreram algum tipo de xingamento, ou elas foram gravadas enquanto estavam sendo executadas, ou elas sofreram abuso sexual, ou elas sofreram declamação pela profissão delas, pelo tipo de atuação que elas tinham. Então, para a gente, uma das coisas que chamam a atenção é esse alargamento da noção de feminicídio para além só das violências que acontecem no âmbito doméstico ou familiar. Mas entender também que essa dinâmica de violência racial que acontece nas periferias pela atuação do Estado, ela é uma violência racial e de gênero, essas duas coisas estão atreladas. Então, a gente não pode descolar que o território onde acontece, que são esses assentamentos, que são essas periferias, que as vítimas, que são, em sua maioria, pessoas racializadas, como negras, como indígenas no nosso território, que essas mulheres não são lidas da mesma forma como mulheres brancas. Então, aqui a gente tem dois casos que a gente se aprofundou, que é o caso de Realengo, ele acontece no Rio de Janeiro, numa escola, numa periferia, em Realengo, e são todas meninas, o executor, que é o Wellington, ele fazia parte de grupos masculinistas da internet, grupos de incelos, e daí ele vai até a escola, ele já é um rapaz preto, negro, e ele tem um histórico de sofrer violência na escola também, ele passa a participar desses grupos, num dado momento, depois de muitos meses, planejando, ele vai até a escola e executa. E ele executa atirando na cabeça das meninas para matar elas, e nos meninos, em outras partes do corpo, para machucar. E esse caso, quando ele vai ao público, ele vai como bullying. Ele não vai como um caso de feminicídio, mesmo você tendo testemunhas, e os meninos da escola falando, não, olha, ele atirava, falou que ia atirar nas meninas que ele achava bonito. Não, ele falou que ia atirar nas meninas para matar, e os meninos para machucar. E mesmo assim, quando ele vai ao público, ele é tratado como bullying. Ou seja, mesmo acontecendo num contexto como esse, mesmo o rapaz fazendo parte desses grupos virtuais, ainda assim, quando o público vai sempre numa tentativa de amenizar isso, de amenizar esses conflitos, de tratar como se fosse uma situação isolada, pontual. Então, parte do trabalho que a gente fez aqui é também pensando o quanto que as noções de gênero, de raça, de território, de sexualidade, vão influenciando nesses casos de chacina, e, em especial, nos casos em que você tem mulheres sendo vitimadas, né? Então, depois dessa longa introdução, para um pouco contextualizar vocês na pesquisa, eu quero passar para a Belly, minha parceira aqui, que dividiu a coordenação dessa pesquisa junto comigo, e que eu sou muito grata, e tenho um carinho e admiração muito grande. E agora é para você, amiga. Eita, paz. Primeiro, eu queria pedir licença a esse espaço, queria agradecer muito desse evento ter sido aqui, e eu não imaginava. Eu tenho muitos problemas com salas fechadas, e incrível, vida longa esse espaço, vida longa esse movimento, vida longa as pessoas que estão aqui. Quem está chegando por agora, pode se agregar aqui entre nós. Meu nome é Bélida Maceno. Para quem me vê de longe, que não consegue me enxergar de longe, eu tenho cabelo preto, estou com cabelo preto. Eu sou uma mulher negra, o mundo de cabelo. Eu estou com cabelo preto, estou com top marrom, com a roupa mais clara. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, ainda assim uma mulher negra. Eu estou como pesquisadora e articuladora política na Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas. Queria agradecer bastante a Fundação, o PCU Abramo, por ter convidado a iniciativa para essa parceria há dois, três anos atrás. Queria agradecer também a Juliana Farias, é a nossa cota querida. Muito bom ter trabalhado com vocês, isso me faz ter esperança de pessoas antirracistas do nosso lado comprometidas. Sem biscoito, hein? Gente, então, obrigada, Sophie. Você é um achado da minha vida, sem palavras. Esse caderno aqui, gente, quando eu peguei, eu fiquei bastante emocionada, porque eu sou mãe, eu venho de uma trajetória que as violências cotidianas... Isso aqui é sobre as nossas vidas, né? Isso aqui não é a prova da UFBA que eu fiz, né? Da Universidade Federal. Isso aqui a gente não escreveu por escrever. Isso aqui é bom a gente falar dos processos, né? Eu sou antropóloga, Então, quando a gente topou escrever esse caderno, com essa super sacada que Sofia teve, que a gente poderia tratar como massacre, como chacina, como crime de bullying, várias outras coisas. Mas aí Sofia um dia parou e falou assim, opa, isso aqui é sobre feminicídio. E a gente abraçou, e tem total sentido. Só que, quando a gente fala de feminicídio, o feminicídio, ele é o que aconteceu, né? Já é o final do que aconteceu. Já é onde não se tem mais como respirar quem já se foi. Eita, uma zoadinha aí. É um drone, né? Você está atrapalhando o drone. Bate embora. Quando a gente fala de feminicídio, a morte, já é o que está consumado, já é o que aconteceu, né? Já é o que aconteceu. Mas existe um processo de morte em vida para determinadas mulheres, para determinadas populações, em determinados territórios, que a morte vai ser inundada em doses homeopáticas, né? Mas não para curar, para chegar no final, que é matar mesmo. E, quando eu voltei de novo, lendo este livro que a gente já tinha escrito, me veio muito uma palavra em minha cabeça, que é sobre justiça reprodutiva. Hoje, eu trabalho com política de drogas e a gente elaborou uma pesquisa também falando sobre o desmantelamento de famílias negras. Mas, velho, o que isso tem a ver com feminicídio? Isso tem a ver com feminicídio porque, hoje, no Brasil, para cada quatro mulheres assassinadas, três delas são negras. E negras, que eu digo, são mulheres que entram também na categoria de mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas. São mulheres que estão fora desse padrão e que a vida deve ser conservada. Milton Santos, meu Deus do Abdi, a cidadania mutilada, Milton Santos, ele traz algo muito interessante que é dizendo assim, a branquitude não tem direito, a população branca não tem direito, ela tem privilégios. porque ser cidadão é você ter direito. A população branca tem privilégios porque já passou da lógica de se ter direito. E a população negra não é cidadão porque nem o direito alcança, não tem o direito de alcançar, nem o direito de viver. E aí, quando a gente traz para o cenário da necropolítica, eu costumo dizer algo que é assim, a necropolítica não diz somente quem deve morrer. Ela diz que não deve nem nascer e nem chegar a determinadas idades. O caso de Realigo, por exemplo, são crianças, adolescentes, de 12 a 15 anos. Dez eram meninas. A gente pesquisou, mas a gente não encontrou a cor dessas meninas. Mas eu fui procurar quem era a mãe dessas meninas, quem era o pai dessas meninas. O território não necessariamente estudava lá, mas vinham de outros territórios para estudar. Eu deduzo, e não posso dizer que é certeza, porque a gente não tem isso, que a maioria eram de meninas, não brancas, eram de meninas negras, o que não justifica também a morte de nenhuma menina, de nenhum menino, seja branco, seja negro, não justifica. Mas o Brasil tem uma prática que é de três coisas. Não permitir nascer e não permitir morrer. A justiça reprodutiva vem muito nesse caminho. Não é só sobre o direito de parir. Que esse direito, as mulheres negras também não têm. A gente torce para a legalização do aborto porque nós somos as principais a morrer. A legalização do aborto, para a gente, é uma questão de continuar com os vivas. Mas a gente não chegou nem no direito de parir. Eu fiz uma pesquisa lá em 2018 que entre dez mulheres que participaram dessa pesquisa, dez delas que abortaram, nenhuma me disseram assim, eu abortei porque meu corpo, as minhas regras. Elas disseram assim, eu abortei porque eu era espancada, eu abortei porque o meu companheiro morreu com 12 tiros na porta de minha casa, eu abortei porque na semana que eu estava indo fazer o pré-natal, eu fui presa porque me confundiram. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega nesse caderno aqui, uma série de violências que legitimam o feminicídio é naturalizado em nossa sociedade. O caminho para o feminicídio, a gente pode, a sociedade, nós, indignamos acerca disso, mas o processo de matança, o processo de feminicídio, ele vem ali, dia após dia, dia quando a mulher, ela não consegue um emprego, porque ela é negra, ela não consegue um emprego, porque ela tem filhos para criar, e diz assim, nossa, está grávida? Vai ter que ser demitida. Ganha, se o homem branco, ele ganha quatro vezes mais do que uma mulher negra, a mulher negra, ela ganha ainda menos do que um homem negro e menos ainda do que uma mulher branca, que ganha ainda mais do que um homem negro. O que eu quero dizer com isso? Que a falta de condições objetivas para se viver, a falta de condições objetivas para acionar o Estado com políticas de vida e não políticas de morte, já está traçando esse caminho para isso, que quando chega na palavra feminicídio, a gente acha um absurdo. A gente acha um absurdo. Então, eu costumo trazer muito a questão da justiça reprodutiva, porque eu paro e pergunto assim, essas mulheres que morreram, elas eram filhas, elas eram mães. Então, isso é sobre justiça reprodutiva. é quando a mãe tem que enterrar a sua filha, é quando a filha tem que enterrar a mãe e isso configura o genocídio, o desmantelamento, não só das pessoas que foram vitimadas e se foram. Esse luto que, no dia seguinte, a mãe, inclusive, de uma das meninas de realengo, foi que fundou a associação Anjos de Realengo, porque tem uma passagemzinha dela que é que ela diz assim, eu não tive como ter o luto, porque no dia seguinte era a luta. Então, se hoje nós temos uma grande verba pública do SUS indo para mulheres que estão com pressão alta, o índice de suicídio entre mulheres vulnerabilizadas, entre mulheres negras, só tem aumentado, ou seja, o Estado é também responsável por isso aqui. Eu não estou tirando a culpa dos feminicidas que fizeram isso aqui, mas nós tivemos um governo há um tempo atrás, que não precisa dizer o nome do dito cujo, que foi um grande incentivo à morte de mulheres. Se não morre, prende. Se não prende, fique em casa também, morre de depressão. Então, a gente, eu espero, Paulo, que consigamos um dia, não sei, fazer a avaliação e continuar dando seguimento a alguns dados que a gente tem aqui que a gente não pode destrinchá-los de fato, mas a gente não tem noção dos custos de fato disso que a gente traz aqui. Porque a gente não sabe como estão essas famílias. A gente não sabe nem se conseguiram muito... Ah, a avó de não sei quem morreu depois de seis meses faz parte desse feminicídio. se as mulheres da família e se os homens também, porque essas mulheres têm pais, essas mulheres têm filhos, essas mulheres que morreram têm uma família. Então, a gente tem hoje uma série de políticas públicas que contribuem para esse feminicídio. Uma delas é a atual política de drogas. A gente vê que, a partir de 2016, aumentaram-se mais de 400% o índice de mulheres negras presas por tráfico de drogas, condenadas não, porque 48% delas nem passaram sequer para o julgamento. Temos mulheres de das penitenciárias se não estão no crime de feminicídio, estão no crime de homicídio, porque quando larga uma mulher doente numa penitenciária para ela morrer, é o Estado sendo feminicida também. então gostaríamos de falar de outras coisas positivas que nós temos para falar também, porque nós estamos cansados de falar somente de morte, mas, infelizmente, é isso que a gente tem para entregar hoje e pensando que nunca é sobre uma pessoa somente, é sobre uma família, é sobre uma vida, é sobre uma comunidade, é sobre aquela comunidade escolar, é sobre aquela família de Campinas que o Natal, seja em que ano for, nunca vai ser o mesmo Natal, nunca mais vai ser a mesma vida. Então, eu acredito que se a gente aos poucos também conseguir identificar essas microviolências, eu não sei se eu posso chamar de microviolência, porque violência é violência, né? Lélia já dizia, né? Que não existe essa hierarquia de opressão, né? Então, violência é violência, mas que a gente também estejamos atentas às políticas de Estado que contribuem para este tipo aqui de pauta, né? É isso. E obrigada, gente. Obrigada, André. A gente agradece muito. Agora, passar para a Juca Caris, professora da UERJ, pesquisadora, que eu também tenho muita admiração e carinho. Obrigada, Ju, por ter somado com a gente. Eu que agradeço. É bom que a Bely já anunciou que eu sou a cota branca da equipe, né? É muita responsabilidade, ao mesmo tempo, é... É isso, né? Você chegar no momento da trajetória de realizar trabalhos com pessoas que a gente admira demais, né? Então, quero começar agradecendo a confiança da Sofia, do Paulo, de toda a equipe do Reconexão, né? Luan, Vitória, é... Pela oportunidade de ter trabalhado junto com vocês e a Bely aqui, né? Agradecendo em extensão a Iniciativa Negra por toda a parceria. É uma alegria e é um presente, na verdade. e agradecer também a oportunidade de a gente estar lançando esse caderno aqui na Ocupação 9 de Julho, né? O Movimento Sem Teto do Centro. Eu sou do Rio e sempre quis conhecer esse espaço, então, estou hoje aqui fazendo isso também. E por que é importante, né? Para a gente que trabalha com violência, né? Violência de Estado, violência racial, chacina, execução sumária, né? Por que que é importante conseguir trabalhar com pessoas que estão atentas ao fato de que não adianta a gente continuar discutindo violência com um foco em apenas um tipo de crime ou em suportes que são abstratos, que são teóricos, né? E aí, eu estou falando aqui de um lugar, né? da universidade, da academia, da universidade pública, né? Também sou antropóloga, que nem a Belly. E acho que a universidade, a academia, na verdade, né? Com todo esse histórico muito branco, racista, europeizado, né? e muito colonial de se comportar, ela vai dividindo os temas com especificidades, né? E aí vai quebrando tudo em caixinha, em caixinha, em caixinha. A gente vê um monte de especialista em um monte de coisa e aí a pessoa, ela é especialista num pedaço pequeno daquele problema. E aí, tudo vai se separando e a gente não enxerga a complexidade das situações como elas acontecem, né? Então, assim, não dá para dizer hoje que a violência de Estado é simplesmente uma questão racial ou é simplesmente uma questão de gênero ou é simplesmente uma questão de criminalização de territórios periféricos. É tudo isso ao mesmo tempo, né? E quando a gente se depara com esse tipo de caso e pode pensar os casos que eu acho que esse é o grande, a grande contribuição dessa pesquisa, né? É a gente poder pensar casos de chacinas, de feminicídios, de massacres, situações diferentes de violência, crimes diferentes que seguem nesse processo genocida que está em curso no nosso país. Desde o momento que o primeiro português botou o pé que invadiu isso, chegou à primeira caravel, né? E desde então, a gente tem essa contagem de corpos acontecendo, né? Em algum momento com mais cuidado e outros momentos com menos cuidado. Quando se conta com mais cuidado é porque o próprio movimento social está contando, né? Então, é muito importante quando a Bé traz aqui a figura, né? Do movimento de mães de vítimas, né? Que é um movimento também responsável por esses crimes estarem hoje sendo denunciados com mais seriedade, com mais responsabilidade da sociedade civil, né? E aí, eu não vou me alongar tanto, né? Mas uma outra coisa que eu quero destacar é que é importante demais quando a gente consegue concretizar num projeto de pesquisa, né? E aí, o Reconexão Periferias foi um espaço, assim, de ter a certeza de poder trazer o debate com as palavras que ele precisa ser trazido, né? A gente não tem mais como falar de execução sumária de violência com meias palavras, né? Amenizando o assunto. Hoje, a gente tem uma série de situações a Sofia falou dos números, né? Eu nunca decoro os números, mas são sempre muito gigantescos, mas a gente tem uma questão que está colocada de forma muito contundente, que é a conexão entre a violência de Estado e as violências de gênero, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, o racismo é, assim, algo que é inescapável nesse debate. Mas, se a gente não pensar de forma interseccional essas marcações, os marcadores sociais da diferença, as categorias de diferenciação, enfim, como se quer dizer, né? Mas é muito complicado a gente hoje olhar para um tipo de situação como essa e desconsiderar, porque, enquanto os homens jovens negros configuram o maior número de pessoas que são mortas pelo Estado brasileiro, as mulheres ou estão chorando e levando a luta à frente, sem direito ao luto, como a Belly falou, ou elas, na mesma chacina, foram estupradas e sobreviveram, ou elas foram torturadas dentro do caveirão. E isso não pode ser considerado menor, porque não vai ter chacina se não tiver invasão de casa. E, quando tem invasão de casa, em geral, quem é xingada e violentada dentro da casa é uma mulher. porque os homens são executados. E aí, discutir feminicídio nesse cenário é olhar justamente para quando essas mulheres também são elas mesmas assassinadas. E tem uma coisa, um elemento, que não é um detalhe, e aí eu vou usar o exemplo da chacina de Campinas, que o Algoz, quando ele se mata, como Sofia falou, isso é muito recorrente, depois que ele executou todas as pessoas, ele mesmo atirou na própria cabeça, ele deixa uma carta. Nessa carta, ele critica não apenas a esposa que ele assassinou, mas ele também critica a própria sogra, e ele se refere à Lei Maria da Penha como Lei Vadia da Penha. Esse tipo de discurso, ele é um discurso que não apenas aumentou e vem muito mais a público depois que Bolsonaro foi eleito, mas ele é um discurso que marca homens geralmente brancos, bem-sucedidos, com profissões respeitáveis, homens que, em geral, são também heterossexuais, pais de família, ou seja, eu estou falando aqui da figura do cidadão de bem. É a figura do cidadão de bem que merece e tem merecido do Estado brasileiro a garantia de direitos. Esse cidadão de bem é a figura que representa toda a estrutura de poder, seja o poder judiciário, seja o poder... Enfim, eu estou falando aqui de um problema que precisa ser visto a partir de um olhar também de quem enxerga que tudo que o Estado vê como fora do lugar é possível de ser criminalizado e precisa ser eliminado. Assim, se criminaliza a favela, a periferia, a aldeia indígena, o quilombo. Tudo que o Estado olha e não entende, ele também vai querer controlar, ele também vai precisar atuar de forma violenta, civilizatória. E a forma civilizatória é sempre violenta. Então, trazer aqui para essa conversa a figura do cidadão de bem é fazer uma contraposição desse cidadão de bem, sempre branco, heterossexual, essa figura do pai de família da propaganda da margarina, que a gente é obrigada a ver até hoje na televisão. Porque esse é o corpo que vai ser protegido. O corpo da mulher foi visto por muito tempo, e eu estou falando tanto mulheres brancas indígenas quanto mulheres negras, ele foi visto como um corpo a reproduzir força de trabalho, gerar, botar no mundo. O que acontece? Hoje, a gente sabe que a mulher que gera pessoas indesejáveis, e aí eu estou especificando, são os corpos negros e indígenas que vão gerar essa vida ou vão adotar, criar, alimentar, fazer crescer essa vida negra, essa vida indígena, essa vida quilombola, essa vida que não deveria nem ter nascido, como a Belly falou. O corpo dessa mulher, ele também vai ser visto pelo Estado como um corpo que precisa ser eliminado. E esse olhar, essa lógica bélica, ela se cola com esse olhar misógino de um algoz que fala da lei Maria da Penha como a lei Vadia da Penha, uma lei que não deveria existir. Não tem que existir uma lei para garantir os direitos das mulheres nesse quesito, especialmente. Então, poder hoje fazer essa discussão aqui é trazer também esse assunto à tona, é poder escutar a Belly falando de justiça reprodutiva. Eu acho que as nossas companheiras aqui, que aceitaram o convite para debater, tem um aporte também muito importante para dar, a partir da política institucional, da política partidária, de situações também de extrema misoginia que a gente sabe que acontecem e que também respeitam, obedecem essa lógica de Estado que é racista e que também é misógino, que também é LGBTfóbico. Então, enfim, é para ser uma conversa, eu queria agradecer e passo a palavra também. Fernanda, primeiro, obrigada, Ju, agradeço. Bom, agora a gente vai ouvir a Fernanda Kut, que é militante feminista, antirracista também, que foi vereadora em Guarulhos, né? Fernanda, a gente está esperando para o Ju. Gente, primeiro, boa noite a vocês. Boa noite especial tanto a Sofia, quanto a Belly, quanto a Juliana. Boa noite também especial para a Toninha, minha coopera de partido, que junto comigo carrega essa árdua tarefa que é organizar as mulheres do PT aqui na capital e no Estado. para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Kut, tenho 29 anos de idade, fui vereadora na cidade de Guarulhos, na verdade, sou uma vereadora caçada nessa onda de violência política de gênero, de caçação contra os mandatos de mulheres jovens, negras, LBTs, do Estado de São Paulo. Foi o primeiro caso no Estado, foi a primeira a perder o mandato. Sou da cidade de Guarulhos, sigo o militante das lutas sociais na minha cidade e estou aí cumprindo essa tarefa no PT aqui no Estado. Aliás, daqui a pouco estamos com outra pré-candidata nossa, que nós fizemos uma inversão, sabia? Só comentar rapidamente com vocês. Começou a ser construída uma tese de que nós, mulheres, para estar na política só podia se fosse no legislativo. Aqui pode. Aí, depois, só podia como vice. Agora, nós estamos falando, nós queremos conduzir as cidades, nós queremos ter prefeitas. então estamos estimulando o maior número de mulheres para disputar a prefeitura na cidade. Enfim, mas eu fiquei muito feliz com esse convite, primeiro, porque o trabalho de vocês é essencial no nível não razoável. A gente conseguiu organizar essas informações, produzir conhecimento, acumula na luta e faz a gente conseguir debater em outros patamares. E tudo o que vocês colocaram aí, eu quero compartilhar com vocês as histórias que a gente acaba lidando lá na cidade. Nós temos dois casos que eu quero compartilhar que dialogam com o que vocês colocaram, principalmente do ponto de vista da construção do feminicídio, não é algo que dá da noite para o dia, ele é construir. O primeiro caso é que uma das atuações que eu tenho na cidade, para além da minha atuação de dirigente partidária, mas enquanto liderança política no território, é o acolhimento de mulheres vítimas de violência, seja ela qual for. Nessa última semana, no final de semana passado, eu acolhi duas mulheres que foram espancadas no final de semana. E aí tivemos que aguardar chegar a segunda-feira, porque a delegacia da mulher estava fechada. Aqui no estado de São Paulo, a delegacia de Guarulhos não funciona 24 horas, como a maioria das delegacias no estado. Quando eu chego na delegacia com essas duas mulheres, já tinham várias outras ali, numa situação de fragilidade mesmo. E aguardando, 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 eu decidi, como a gente tinha que aguardar muito tempo, eu decidi sair 15 minutos, Caldinho, para poder fazer uma outra conversa. E, quando eu voltasse, daria conta de ajudar as mulheres. Quando eu voltei, a maior parte delas, inclusive uma das que eu estava acompanhando, que foi espancada na rua pelo ex-marido, saiu com a orientação que era para ela ir no fórum, atrás de informação de uma outra medida protetiva que ela teve em 2022, que precisava ver aquela. Então, eles não iam conseguir registrar o boletim de ocorrência para ela. E, assim, com outras mulheres que também estavam lá aguardando muito tempo, falavam, volta amanhã, vê isso depois, enfim. Bom, chegamos lá e falamos, olha, teve um crime novo, eu só saio daqui com esse boletim de ocorrência registrado. Estou colocando isso para vocês porque, hoje, do ponto de vista da violência doméstica, o que está dentro da Lei Maria da Penha, enfim, a gente já tem uma grande falha do Estado em nem acolher os casos, seja na delegacia comum, que a gente sabe que toda vez que uma mulher vai na delegacia comum, e eu como uma mulher lésbica, também já fui agredida várias vezes na rua com minha ex-companheira. quando ia na delegacia comum, sofria uma nova violência, quanto na delegacia da mulher, onde a falta de estrutura no espaço em que tinha que estar organizado para também acolher, desestimula essa mulher a conseguir dar sequência a uma denúncia, o que, na nossa avaliação, mostra para o agressor que ele pode continuar praticando os atos porque o Estado, o órgão competente para poder proteger e fiscalizar, não está fazendo e se nega a fazer. E aí, gente, eu acabei virando uma especialista de barraco em delegacia, o que é um absurdo porque, no final do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas, algo absurdo que o Rio de Janeiro mandou para São Paulo, desculpa, Juliana, o Rio de Janeiro tinha tanta coisa boa para mandar para a gente, veio o Tarcísio de Freitas, tentou cortar mais de 70% do orçamento destinado às delegacias da mulher, ou seja, até as servidoras que estão trabalhando lá também não têm condições objetivas de conseguir acolher os casos, ou seja, a Lei Maria da Penha é um marco fundamental para a luta das mulheres brasileiras, só que, sem um sistema nacional, estruturado, que chegue, de fato, nas comunidades para conseguir fazer a aplicação devida da lei, acaba se tornando uma letra morta. Você precisa de um equipamento estruturado que dê conta de acolher essa mulher do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista da assistência social, do trabalho e da renda, porque essa mulher, às vezes, com vínculo financeiro, precisa ter uma alternativa de renda que faça ela sair de um lar violento, ou seja, não tem um sistema de proteção real na maioria dos municípios e aqui no estado de São Paulo, um estado que está sendo governado por uma galera que é da mesma turma que, nacionalmente, inflou o discurso contra mulheres, a situação acaba ficando cada vez mais delicada. Um outro ponto que eu quero rapidamente compartilhar com vocês e faz muito sentido a gente estar aqui nessa casa também é a questão da luta por moradia. Eu tenho acompanhado uma comunidade na minha cidade que se chama Jardim das Oliveiras 2. É uma comunidade que fica dentro de um território que pertencia à Dona Candinha. A Dona Candinha era dona de uma fazenda de Guarulhos lá do período colonial, que, inclusive, hoje é a única fazenda com senzala em pé da região metropolitana, está localizada na cidade de Guarulhos. Parte das terras que estavam próximas, parte das terras dessa fazenda foram griladas, correto? E hoje as famílias que ocuparam um lugar para morar sofrem com tentativas de loteamento clandestino por parte de grileiros. Pois bem, quem é que está na linha de frente nessa luta por moradia? As mulheres. E lá, a polícia militar agora chega e não precisa nem dar bom dia, taca a bomba. nós, inclusive, já reunimos uma série de imagens e vídeos que comprovam a violência judicial a ponto de tiro de bala de borracha contra essas mulheres, estilhaço das bombas, rabem no olho delas, enfim. Uma violência praticada pelo Estado que começa, primeiro, com a ausência de fiscalização de um terreno que tinha por obrigação a prefeitura, através da Secretaria de Habitação e fiscalizar o que estava acontecendo ali. Então, já deixa as famílias desamparadas na mão de grileiros, vítimas de um coletivamento clandestino. Segundo, não tem uma política de habitação para garantir essas mulheres a moradia e também não tem uma política para poder conseguir mediar esse conflito ao ponto de impedir que essas mulheres sejam vítimas de violência pelo Estado. então, eu acabo ficando um pouco aqui engatilhada porque parte do que vocês colocaram agora é o que nós estamos vivendo no dia a dia com essas mulheres, seja quando a gente acompanha numa delegacia e não consegue proceder com a denúncia porque o próprio Estado diz que, olha, não vai, está tudo certo e acaba dando ao agressor mais... ele se sente mais confortável em praticar e aí quando começa no empurrão não denuncia certamente vai chegar o crime de feminicídio algo que poderia ter sido evitado se tivesse política de fato quanto na ausência de políticas essenciais como é a questão da moradia e que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres a maioria das famílias são chefiadas por mulheres negras e essas famílias estão dentro dos territórios periféricos então, para concluir essa é uma produção que relata qual é a realidade da periferia brasileira que não dá mais para a gente tratar como algo que vê depois não dá para tratar como algo que eu ouvi muito dentro da luta na esquerda eu cheguei nesse movimento com 15 anos de idade e eu sempre ouvi vamos primeiro resolver a luta de classes depois a gente faz o debate de gênero depois a gente faz o debate racial que se resolve isso resolve todo o restante gente, isso é mentira ou a gente resolve o debate de gênero o debate racial antes ou a gente nunca vai conseguir resolver verdadeiramente o debate de classe então, essa publicação é um convite para a própria esquerda dentro da sua estratégia de disputa do poder político no Brasil também rever qual é a prioridade onde a gente precisa botar mais peso para que a gente possa dentro de alguns anos porque isso não é um problema que a gente vai resolver nesse ano mas que a gente possa nos próximos anos se reunir aqui novamente para falar nós superamos o feminicídio no Brasil precisa de um conjunto de agendas que passa primeiro pelas nossas vidas para conseguir finalmente resolver o problema da luta de classes no Brasil então, essa é a minha primeira contribuição aqui espero estar sintonizada cada vez mais com o que vocês vêm produzindo obrigada obrigada agora Antônia Antônia Salles ela é além de assistente parlamentar e secretária municipal de mulher Antônia fica à vontade boa noite a todas as companheiras aqui na mesa queria agradecer o Paulo pelo convite Paulo Paulo da Marcelo Paulo, né? queria agradecer o Paulo pelo convite agradecer as meninas aqui dizer que cumprimentar aqui o meu companheiro que vive 24 horas aqui nas costas dele convidou da polícia esse é um tema que a gente enfrenta na sociedade todos os dias e todas as horas e eu sou assistente social então eu trabalho muito na ponta com a pessoa com as a população que são vitimada e estão lá vulneráveis que elas vivem o luto 24 horas que nem já foi comentado aqui pelas companheiras se eu perdi um filho se eu perdi um marido se eu perdi um pai se eu perdi a mãe eu não tenho tempo de viver o meu luto porque eu tenho que continuar lutando para não poder investigar o que aconteceu com o violente querido então a gente vive numa sociedade de que a mulher ela é vitimada de violência doméstica em todos os sentidos se você for ver a população de rua por exemplo aumentou um número enorme de moradores de rua e tem uma grande parte que são mulheres que estão lá que gravitam que tem um filho lá que às vezes abortam no meio da rua porque não tem o aborto legal no Brasil o pouco que a gente tinha foi fechado então acho que o tema é que a gente precisa sair da bolha sair daqui levar para fora daqui tentar ver com que a gente aproveita a oportunidade dos programas de governo para poder colocar em pauta do dia a dia aproveitar o nosso espaço que a gente tem no governo federal para tentar levar para poder o debate para lá tentar adquirir mais recurso para que a gente consiga minimizar isso um dia no Brasil porque a Fernanda disse não é esse ano nem daqui dois, três anos talvez seja para nossos netos para nossos bisnetos para conseguir zerar porque eu acho que é um debate que a gente não vai zerar tão fácil nem no Brasil e nem no mundo porque não é só no Brasil que a gente vive isso a gente vive no Brasil e vive no mundo e depois do Bolsonaro para cá que a gente tem um retrocesso das políticas públicas voltadas para as mulheres não só do Bolsonaro do Bolsonaro do Taciso do Ricardo Nunes a gente cada dia que passa a gente tem muito mais dificuldade de lutar e de socorrer as companheiras de ajudar porque a gente vê o jovem de 14, 15 anos sendo assassinado pela polícia e a gente não consegue sequer ajudar aquela mãe ou aquele pai a julgar aquele crime às vezes fica 10, 12 anos 13 anos e não consegue julgar não consegue achar o culpado e aí vai cada dia que passa você escuta se você ligar o da Tena que é o retrato da sociedade é o que vai se ver caso de femicídio de ex-marido de ex-companheiro de filho de tudo então acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa debater isso além de nós aqui um debate tão importante e a gente não consegue mobilizar as pessoas para ouvirem para poder a gente reproduzir isso daqui para fora daqui acho que a gente precisa ter um esforço maior para a gente levar essa cartilha eu até estava falando com o Paulo amanhã tem a plenária de mulheres com o Mônus e com a Marta eu quero que vocês me doem duas além da minha porque eu vou fazer questão de entregar uma para cada um na mão lá isso aqui é muito importante para o plano de governo porque São Paulo é o maior município do Brasil e é onde a gente vive na pele o femicídio 24 horas por dia a gente vive com a nossa vizinha vive na rua vive em qualquer lugar então depois eu acho que a gente precisa levar isso daqui para poder debater fora daqui e a gente viu aí agora por último o caso da assassina de Guarujá e quantos foram assassinados lá eu lembro do último episódio da mãe que ela tem seis filhos e ela levou seis tiros parece que foi encomendado um tiro para cada filho então assim estou muito emocionada com o convite vou ler isso daqui profundamente vou tentar reproduzir e organizar palestras fora daqui para a gente discutir isso muito obrigada pelo convite acho que é isso aqui é o meu coração agradeço a gente agradece muito eu estava vendo que essa semana saiu o relatório anual socioeconômico da mulher para o Ministério das Mulheres e daí nós mulheres negras a gente é 67% das vítimas de todas as violências homicídios entre estupro entre todas essas variáveis na população carcerária a gente é 70% quase e na morte materna também a gente também é 70% então é reforçar a importância de sempre pensar a intersecção desses marcadores porque senão realmente não dá conta eu queria muito agradecer a vocês e agora abrir para o pessoal que está aqui não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou trazer alguma questão para a gente ou fazer alguma intervenção mas esse é o momento alguém? todo mundo contemplado então é isso gente a gente agradece muito agradeço muito Antônia Ju que veio lá do Rio para ver a gente aqui Bele Fernanda e agradecer também que eu esqueci que é o resto da nossa equipe que não pode estar aqui hoje que é Alexandre Julião que é um pesquisador lá do Pará e que agora está morando ali em Brasília a Thais Custódio que é uma pesquisadora do SESEC no Rio de Janeiro a Dandara Hudson que é da Iniciativa Negra também e que é lá do Pará e é isso vocês querem comentar mais alguma coisa fala e vai encerrar é gente e diante do que Fernanda falou gente que eu falo as mulheres que estão aqui isso eu digo para mulheres cis para mulheres trans travestis é importante a gente criar também uma rede paralela à rede que o Estado não está nos oferecendo né infelizmente sabe aquele conselho tipo assim que tem filhos negros aqui ou quem é esse filho essa filha sabe o documento cadê então o nosso documento enquanto mulheres é a gente tentar andar juntas é a gente tentar na hora do Uber fingir que está compartilhando a corrida infelizmente eu gostaria gostaríamos de não estar dando esse tipo de conselho né mas ao voltar para casa agora também tentem andar aquilombadas né porque eu acho que essa nossa rede de apoio é a única coisa que faz a gente não estar nessa estatística aí 100% né muito obrigada saudações para o Salvador pela Bahia obrigado pelo convite obrigado a todos vocês estão encerrando vamos comer está vendo que quando a gente fala é pedindo desculpa nós chegamos atrasados porque nós erramos o caminho vamos parar quase em Campinas eu queria dizer que assim eu sou do centro de direitos humanos da criança e do adolescente em Jorge lá de Caipaulista no extremo leste e é uma pauta que a gente convive todos os dias porque lá nossas meninas adolescentes todos os dias estão sendo violentadas estão sendo assassinadas e como a gente atende também as famílias a gente todo dia tem uma questão mesmo da violência em todos os sentidos a gente não podia deixar de vir e vir fazer parte desse grupo que a gente tem que se juntar mesmo a gente fica lá na ponta que tudo eu falo que tudo que é política pública que é pior vai pra gente tudo quando vem de seja quem for que tudo que é vai de presente vai pro centro da zona leste nós somos vizinhos lá de Guarulhos então a gente pega uma turma de Guarulhos uma turma de Ferraz Poá e Itacoá então eu quero agradecer a gente recebeu esse convite e nós viemos pra poder ficar solidários porque nós também precisamos de solidariedade Obrigada Oi, boa noite na verdade só queria aproveitar que seja pra fazer um convite quem tiver na disposição agora na defensoria às sete horas acho que sete, sete e meia vai estar começando um debate lá também do pessoal da rede de proteção contra o genocídio sobre violência de estado e letalidade policial e vai estar ocorrendo também o lançamento de uma cartilha que é destinada para as comunidades para as periferias enfim sobre direitos a respeito de letalidade policial como a população reagir diante de uma abordagem violenta como procurar seus direitos acho que é bem bacana e dialoga com o que está sendo trazido aqui então quem tiver na disposição é na defensoria aqui do centro aqui do lado então é isso na verdade é um convite muito obrigada lembrando que agora nós partimos com o DEP nós somos eleitos após a passada do ontem parabéns a gente bom gente é isso a gente fica por aqui espero que tenha sido uma discussão enriquecedora para vocês como foi para a gente o Instagram é reconexão periferias FPA a gente tem também o site da Fundação Pessoa Abrão que tem o painel de dados e é isso divulgação social media é basicamente isso e agradeço todo mundo obrigada e é nóis gente e é isso Obrigado.